Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar aqui com vocês 7 looks com slider. Sério, esse vídeo vocês me pediram, tava na minha anotação, eu acho que desde o primeiro ano de canal aqui que eu tenho aqui no YouTube e acabou que eu nunca consegui fazer esses vídeos porque eu só tinha um slider. E aí eu falei, não cara, eu quero fazer esse vídeo quando eu tiver mais de um slider. E aí, por isso eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo, mas cara, valeu a pena porque os looks estão estilosos demais. E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal, todo domingo, terça e quinta, já é? Primeiro look que eu separei aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é esse daqui. Uma dúvida que às vezes a galera tem é na hora de usar o slider e fica assim, pô, mas o meu slider é colorido, como que eu vou usar ele? Você pode pegar o seu slider e combinar com algum detalhe que tenha na estampa da sua camiseta. Óbvio que a cor da sua camiseta, ela tem que combinar também ele com o seu slider pra não ficar muito fora. Esse look aqui, ó, coloquei esse slider amarelo. Esse short aqui, que é um short de moletom cinza, coloquei uma camiseta oversize azul que tem um smile amarelo. O azul já combina com o amarelo, o cinza é uma cor neutra, mas tem um amarelo ali também na camiseta que ajuda a puxar ali e ficar, sabe, um look com uma paleta bem legal, nada muito fora ali. Eu gostei muito desse look aqui. Essa camiseta aqui, oversize da Totanka, ela tá quase andando sozinha. Eu já contei pra vocês aqui num vídeo que eu fui no aniversário do meu sobrinho, chegou lá e encontrei o meu primo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Thiago, você só tem essa camiseta? Pô, mas por quê? Ele falou, cara, toda vez que eu te encontro, você tá com ela. Aí eu, ah, deixa de ser exagerado, ele falou assim, cara, no meu aniversário você tava com ela, no dia que você foi se mudar pra São Paulo, você tava com ela, agora você tá com ela aqui no aniversário. Aí eu falei, meu Deus, ela tá aposentada ali por um tempo, mas assim, todo dia quando eu vou pegar uma roupa pra vestir, eu pego ela e eu lembro dele falando isso. Aí eu falei, cara, peraí, deixa eu deixar ela mais um tempo aqui descansando. Mas é isso, esse look aqui, eu me amarro demais nele. Próximo look que eu separei é pra galera o quê? Que gosta de um monocromático. Já falei que monocromático tá em alta agora pra 2022. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as previsões de tendências pra 2022. Vou deixar esse vídeo aqui no card, vai lá dar uma olhada, que sério, vocês vão ver que tem muito look estiloso por lá. Muita tendência irada que vai brotar aí em 2022 e a gente vai tá o quê? Aqui juntinho usando e comentando sobre ela. E o monocromático tá aí, aí eu coloquei aí. Esse conjunto aqui, ele é de moletim. Moletim é um tipo de moletom que ele é mais fino, é um moletom destruído, sabe? E aí ele não esquenta muito, igual esse aqui. Esse aqui é um moletom grosso que eu tô aqui. Eu só tô conseguindo tá com esse moletom aqui porque eu tô com o ar-condicionado ligado. Porque normalmente não estaria conseguindo tá com esse moletom aqui. Diferente desse que eu tô mostrando, desse conjunto pra vocês, porque é um moletim. E aí é um moletom mais fino e é uma ótima opção pro verão. Próximo look que eu separei é esse daqui que é com uma meia de cano alto. Dá pra montar looks com meia de cano alto e slider. Eu gosto muito. Também dá pra montar com meia de cano curto. Eu não montei nenhum aqui pra mostrar pra vocês. Mas dá também pra montar e fica bem legal. Esse aqui, é, eu tô com um short preto. Tô com a meia de cano alto preta. E o slider da Vans ali, preto com Vans branco. Gente, esse slider é o meu preferido. Eu curto muito esse slider porque ele é confortável. E ele é estiloso e dá pra usar, por ele ser preto e branco, dá pra usar com, cara, quase tudo. Muito raro eu ter um look aqui que na hora que eu boto esse slider, ele tá até aqui, ó. O preto com a logo da Vans azul. E ele não fica legal porque ele é uma cor neutra. Então, enfim, gostei demais. E aí coloquei essa camiseta aí que é uma camiseta básica branca. Esses looks estão muito em alta com preto e branco, sabe? Uma parada mais minimalista. E aí fica uma boa pegada aí pra vocês. Esse aqui eu já montei com uma meia lisa. Mas dá pra montar também look com meia de cano alto com uma meia estampada. Olha esse daí que eu montei. Eu já fiz um quase all black. Gostei demais, cara, sério. Esse look aqui eu gostei demais. No dia que eu montei esse look aqui, eu até saí com esse look aqui. Só que como eu ia pra uma... Era um restaurante e não dava pra eu ir de slider. Eu só troquei, botei um outro tênis. Eu até postei esse look lá no Instagram. Botei a foto. Olha eu me comprometendo aqui, depois o Vitor fica no meu pé. Mas eu vou botar a foto do look do dia que eu fui pra pizzaria aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Sério, eu curti demais. E aí coloquei a meia branca que ela tem essas listras aí. E o slider preto. Esse look aqui estiloso demais. Eu gostei muito. Eu já falei pra vocês, né? Que eu prefiro os looks quase all black do que os looks total black. Que é aquele, né? Que é tudo. De repente aqui seria uma meia preta. E um slider que fosse todo preto, né? A logo da Vans não fosse branca. Mas eu prefiro mais essa pegada aqui que dá aquela quebrada. E aí é bom que dá um ponto focal pra onde você tá querendo. E aí esse look aqui é muito irado. Tô deixando as numerações aqui dos looks. Que é pra vocês pegarem e me contarem aqui nos comentários qual look você mais curtiu. Qual que você usaria. Qual que você costuma usar. Então pega o número e vai me contando aqui embaixo. Próximo look que eu separei aqui. Gente, esse look aqui é estiloso demais. Eu tô até pensando onde eu vou usar esse look aqui. Coloquei essa... Esse conjunto aqui. Na verdade não é um conjunto. Mas eu fiz ser um conjunto. Que é essa calça e o casaco de moletom lilás. E aí eu coloquei ali no pé o quê? O slider amarelo. Gente, esse slider amarelo foi mó viagem. Por quê? Quando eu escolhi esse slider aqui, eu fiquei na dúvida. Eu pensei assim, gente, será que eu vou usar esse slider amarelo? Esse slider aqui, ele é da Hermoso Compadre. Quando eles entraram em contato comigo pra fechar uma publicidade lá pro Instagram. Essa publicidade aqui tá sendo até de graça pra eles aí. E aí quando eu entrei lá na loja deles pra escolher, eu vi esse slider amarelo. Achei muito estiloso, mas eu pensei, será que eu vou usar? Aí eu falei, não, vou arriscar pelo menos pra criar conteúdo. Gente, uso demais esse slider. Ele e o da Vans Branco, eu tô direto com eles aqui. Gostei muito dessa cor, dessa mistura aqui, dessa paleta de cor. Vamos lá, slider com calça. Eu não gosto muito de usar slider com calça, chinelo com calça. Eu não gosto muito desse visual. Mas é uma opinião minha, Thiago, tá? Não tô dizendo que tá fora de moda, fora de tendência, não. Eu não curto muito esse visual. O máximo que eu conseguiria usar é com uma calça de moletom. Como essa que eu botei aqui no vídeo pra, né, aqui que eu tô montando pra vocês. Mas, normalmente, eu não costumo gostar de slider com chinelo. Slider com chinelo. De slider com calça. Me conta aqui nos comentários, você gosta de slider com calça? Ou se você também não curte muito esse visual? Me conta aí. Próximo look que eu separei é pra mostrar aqui. Uma outra forma de você combinar o slider com o teu look é botar o slider combinando com a bermuda que você tá. Nesse caso aqui, eu coloquei o slider amarelo, combinando com essa bermuda amarela. E aí, se liga só como que fica. Fica um estilo bem legal também. Eu gosto mais de combinar o slider com alguma estampa da camiseta. Mas, eu tô mostrando essa opção aqui, porque, né, pra mostrar pra vocês a versatilidade, né, como vocês podem combinar o slider. E aí, eu coloquei essa camiseta aí, que é uma camiseta, é mais pro longline do que pro oversize, que é uma camiseta mais comprida. E aí, inclusive, essa camiseta também tem a logo do smile ali, que é amarelo, que combinaria com o slider. Mas, a bermuda ali, o slider tá chamando mais atenção do que a parte da camiseta. Essa aqui é uma outra forma que você pode usar. Outra forma que, cara, essa forma aqui, eu usava demais lá no Rio. E assim, eu ia pra shopping, ia pra praia, ia pra vários lugares, praia que eu digo, mas assim, pro calçadão da praia lá, né. O que acontece? Esse look aqui, ele tem essa bermuda aqui, que é uma bermuda de veludo cotelê. Na verdade, uma bermuda não, um short, né, e ele é um short bem, bem curto. E aí, essa camiseta é uma camiseta da fila. Eu gosto muito da cor dessa camiseta, do caimento dela. E aí, o slider da Vans ali, sério, esse look aqui, eu usei demais lá. E como eu tenho essa mania, né, de usar muito uma roupa quando eu gosto, eu tenho várias roupas, mas quando eu cismo com uma, eu uso muito. Esse short aqui, teve uma amiga minha uma vez que falou. A gente foi sair, ela falou assim, Tiago, você vai com esse short de novo? Eu falei, caraca, qual o problema? Ela falou assim, não, mas você só tá andando com esse short. Eu falei, cara, é porque eu gosto dele. É fato, quando eu conto isso pra vocês aqui no canal, parece exagero. Quando eu falo, cara, eu usei muito, uso muito. De fato, eu uso muito quando eu gosto de uma peça de roupa. E falar em amiga, porque eu lembrei de WhatsApp e tal, tem um grupo lá no WhatsApp agora, beleza? Tá o link aqui na descrição. Às vezes, nem sempre o YouTube avisa quando eu posto vídeo aqui no canal. No Instagram, às vezes, não entrega as postagens. Então, eu criei um grupo lá no WhatsApp pra poder mandar esses conteúdos pra vocês, beleza? Então, é um grupo, vocês não... É um grupo que só o administrador fala pra poder mandar os conteúdos. Estou avisando logo pra... Se não é a sua pegada, se quer um grupo pra conversar, bater papo, vai pro Telegram. Porque lá no Telegram tem um grupo assim que a galera troca ideia e fica conversando lá. Mas os grupos do WhatsApp, eles funcionam mais como uma lista de transmissão. Tá aqui na descrição, tanto o link do WhatsApp quanto o link lá do Telegram. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu nariz. Esse casaco deve tá com poeira, só pode. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui nos comentários slider. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante pra mim. Se vocês assistirem o vídeo até o final, curtirem, comentarem, compartilharem. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!